Eu vou lhes contar uma história de um homem de valor Ele é rei, tem majestade, também é mestre e doutor Ele cura e opera qualquer doença, meu irmão Sempre que temos problemas, Ele tem a solução As feridas incuráveis, Ele faz cicatrizar Aleluia! Só Ele cura as feridas incuráveis O Senhor Jesus Cristo Bom dia, meus amados! A paz do Senhor Jesus! Pastora Jocenete, a paz do Senhor! Puxa aí o microfone, pastora! Aí, a paz do Senhor, pastora! A paz do Senhor! Bom dia, povo de Deus! Isso é um bom dia, bem alegre, pastor! É! Feliz, alegre! Bom dia na presença do Senhor! Hoje, dia 10 de julho de 2021 Oração da manhã pedindo a você que compartilhe, que inscreva-se Arranje mais inscritos, faça obra Compartilhe com pelo menos 10 pessoas Eu quero agradecer em nome de Jesus O canal está crescendo, novos inscritos Milhares de pessoas sendo alcançadas Isso quer dizer que Deus está chegando nos lados É! Você está levando até as pessoas a palavra de Deus Nessas mensagens, viu? E nós vamos ampliar as mensagens Vamos fazer de 6 da manhã, 6 da tarde e meia-noite Eita, Deus bom! Vai ser! Vai ser bom dia! Mensagem rápida, 10 minutos Vai ser bom dia, boa tarde e boa noite É! Glória! Vamos trazer a mensagem agora para os nossos corações Você vai ouvir agora a palavra de Deus A palavra que liberta A palavra que cura A palavra que enche os nossos corações de fé Aleluia! De esperança O título da mensagem de hoje é Deus torna aquilo que parecia impossível em realidade Aleluia! Aleluia! Somente Ele faz isso, meus amados É verdade! Somente Deus tem esse poder transformador Somente Deus tem o poder restituidor Somente Deus consegue pegar aquilo que parecia impossível Tornar em realidade Colocar bem diante dos seus olhos Para você e todos que fazem parte da sua vida Contemplarem o poder desse Deus Que tudo pode realizar Aleluia! Nesta manhã eu quero dizer para você que nos escuta Que não perca as esperanças não Não perca as esperanças não Porque Deus, Ele está no controle da sua vida Você que ama Jesus Cristo Você que tem Jesus Cristo no seu coração Você que é cristão, cristã Você que disse Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida Deus está tomando conta da sua vida E Ele te dará vitórias Vitórias tremendas Não tem quem consiga sustentar a vida de um crente Presa ao pessimismo Presa às situações difíceis Não! Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus maravilhoso Porque o nosso Deus é Deus que sabe todas as coisas A nossa verdadeira esperança Ela está em Deus Ele promete nos abençoar e nos dar vida eterna Deus você sabe Ele não mente, não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Por isso podemos esperar nele Esperar, confiar E ainda vamos ver E ainda vamos ver as maravilhas que Deus tem Para realizar em nossas vidas Na palavra de Deus Em Jeremias capítulo 29 versículo 11 diz Porque eu, o Senhor É que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano Planos de dar a vocês um futuro E esse futuro com Deus É um futuro diferente daquilo que o mundo oferece O futuro com Deus é um futuro cheio da presença de Deus Do que adianta a vida sem a presença, amor? Aleluia! O que vai adiantar isso? Leia Salmo 146 versículo 5 Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó Cuja esperança está no Senhor No seu Deus, o glória Aleluia! A palavra de Deus diz que feliz é aquele que espera E tem esperança no Senhor Porque sabe que Ele nos dará vitória Olha Romanos 15, 13 Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz Por sua confiança nele Para que vocês transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo de Deus Amém! Queridos amados do Senhor Quando nós esperamos em Deus Aleluia! Deus realiza coisas grandes Olhe para o firmamento Olhe para as coisas que Deus faz E veja a grandeza de Deus As maravilhas que Ele realiza Nos oceanos, nos rios Nas cachoeiras, no sorriso singelo de uma criança Veja as maravilhas do Senhor para nossas vidas Deus tem coisas tremendas Coisas maravilhosas para realizar na sua vida Nesta manhã se encha de alegria A alegria de quem tem Deus na vida Aleluia! A alegria de quem marcha com o Senhor As coisas difíceis Pode até acontecer Aquelas situações que te chateia Aquelas situações que querem tirar você da presença de Deus Mas lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força E a alegria de Deus é quando a nossa fé Está depositada nele A palavra de Deus diz em Hebreus 10,38 O meu justo viverá da fé E se ele recuar Não há alegria na minha alma por ele Deus está dizendo Eu tenho alegria Por aqueles que têm fé em mim Que confiam em mim Que sabem que eu realizo Entregue os teus caminhos ao Senhor Confia nele E tudo mais ele fará Salmo 37, versículo 5 Que salmo maravilhoso do Senhor nosso Deus para as nossas vidas Receba essa palavra hoje no seu coração E diga recebo Deus Porque sei que tu és Deus grande Tu és Deus que pode Tu és Deus que realiza E eu sei Senhor Que o Senhor estará na direção da minha vida Amparando a minha vida e a vida da minha família Quando nós entregamos nas mãos de Deus E descansamos Deus vai realizar aquilo que o nosso coração deseja Está escrito No Salmo 37, 4 diz Deleita-te no Senhor E ele concederá O que deseja o teu coração Ou seja, descansa Descansa nos braços de Deus E ele te dará vitória E ele realizará Aquilo que tem desejado O teu coração Aleluia Está recebendo aí? Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Vamos colocar na presença de Deus? Toda a nossa trajetória Vamos colocar o nosso presente O nosso futuro E deixar Deus tomar de conta Ele sabe, irmãos Irmãs Ele sabe cuidar da sua vida Da minha vida Deus tem um poder para cuidar Vamos orar agora Vamos falar com o nosso Deus Vamos pedir direção a Ele Dizendo para Ele Sabe, Deus A nossa vida Está diante do teu altar Os nossos olhos Estão postos em ti, Deus Porque, Deus, nós só temos o Senhor E que bom que só temos o Senhor Porque o Senhor é a solução De todos os problemas Só temos o Senhor E podemos confiar Porque a tua palavra diz Que tu és Deus fiel Deus grande Deus poderoso Deus que tudo pode Oh, Pai querido Deus amado Estamos pedindo, Deus Nesta mensagem Nesta oração A tua recompensa, Deus Para aqueles que fazem a tua obra Pai, para aqueles que têm compartilhado Estes vídeos da oração da manhã Para aqueles que têm arranjado Novos inscritos no canal Os teus mensageiros Teus filhos e filhas Que são evangelistas da tua obra Que levam a tua palavra, Senhor A muitos corações Derrama, Deus As tuas bênçãos Sobre a vida deles e delas Para que continue fazendo a tua obra Pai, nós queremos pedir a tua bênção, Deus O estender de tuas mãos Sobre a vida dos dizimistas E os ofertantes Aqueles que sustentam a pão da vida A casa do Pai Aqueles que fazem a tua obra Com tanto amor no coração, Deus Aqueles que têm votos e propósitos Com a casa do Pai Aqueles que oram e pedem, Senhor Para ter oportunidade de ajudar Abre as portas e abençoa Pai querido, Deus amado Nós queremos apresentar o Senhor Nesta oração, Senhor Os doentes Os aflitos Os que têm sofrido com suas enfermidades Sim, Deus Aqueles que têm clamado Pela tua misericórdia Têm pedido, Deus Olha pra mim, Senhor Olha pra mim Tem misericórdia da minha vida Os teus filhos As tuas filhas Senhor, nosso Deus Todos que têm pedido ao Senhor A direção, Pai Têm pedido ao Senhor Com lágrimas nos olhos Pedindo que o Senhor Olhe, Deus Para as suas vidas Senhor, para aqueles que estão cansados Pai, de tanto lutar De tanto esperar Mas tu és a esperança de Israel E nós somos o teu Israel E nós somos o teu Israel, Senhor Olha para teu povo, Senhor Enche o teu povo de esperança Enche o teu povo de fé Enche o teu povo da certeza De que o Senhor está no controle de todas as coisas E nos dará vitória Para a glória De Deus, nosso Pai É Deus Tu és Deus maravilhoso Deus grande Deus poderoso Toma todos em tuas mãos Nos toma em teus braços Traz, Pai querido Deus amado A tua mensagem De redenção De amor Pela tua igreja Que o Senhor realize, Pai O melhor na vida De cada um de nós E que teu nome santo, Deus Esteja no nosso coração Na nossa boca, Deus Nos enche de fé De esperança Senhor Eu quero te pedir Que visite aquele Que está desesperançado Triste, abatido Os teus filhos Que estão sem condições Para manter suas famílias Suas casas Deus, quantos nos estão aí Pai, clamando Pedindo Olha para mim, Deus Olha para mim A situação financeira Quantos que perderam tanto Com esta pandemia Mas a tua palavra Diz que tu és o Deus Que restitui Sim, Deus Tu és o Deus Que traz de volta Aquilo que levaram Tu és o Deus Que devolve A teus filhos A esperança A realização Dos sonhos E nós colocamos Diante do Senhor Para ser restituído O casamento Que se acabou, Deus A união Que foi embora Deus O emprego Que deixou de existir Traz de volta Deus Abençoa teu povo Pai Com grande autoridade Autoridade Que só o Senhor tem No poder Do nome De Jesus Cristo Nós estamos pedindo Pai No poder Do nome De Jesus Visita os teus filhinhos As tuas filhinhas Consolos Corações tristes Amargurados Decepcionados Tristes Abatidos Tu és o Deus Que faz Tu és o Deus Que honra Tu és o Deus Que pode Todas as coisas Então nós pedimos Então nós pedimos Meu Deus Que o Senhor Seja conosco Do amanhecer Ao anoitecer Nas madrugadas Em todos os horários Que a tua mão Esteja estendida A nos abençoar E a nos guardar Abençoa 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 Que estão Assistindo Agora Pai Aqueles Que vão Assistir Depois Abençoa No nome Santo De Jesus Cristo Porque tu és Deus Maravilhoso Tu és Deus Que tudo Pode Em nome De Jesus Amém Amém Amados Glórias Ao nome Do Senhor Jesus Cristo Louvado Seja O nosso Deus Todo Poderoso Muito Obrigado Por ter Estado Conosco Deus Abençoe A sua Vida Vamos nos Encontrar Daqui a pouquinho No culto Do lar Para a glória De Deus Vamos fazer Um culto Do lar Lindo Vamos glorificar O nome Do Senhor Amém Bom dia Deus Abençoe Beijo No coração Beijo Compartilhe Compartilhe Faça a obra Compartilhe Com pelo menos Dez pessoas Coloca nos seus Grupos Nas suas Redes Sociais Ajude A fazer A obra De Deus Que a Recompensa De Deus É grande Em nome De Jesus Fica Na paz Do Senhor De Deus 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 De Deus